É isso aí, Devota, estamos aqui ao vivo pra você, como sempre, de manhã, de tarde, de noite, com muito conteúdo e informação, deixa o like, se inscreva no canal V-Negro, e bora falar do galo no oferecimento de Boy SpatBat, aqui você ganha muito mais, meu amigo, a ODD é muito maior, entre agora, faça o seu cadastro, que você não vai perder nada, é muito legal, tá certo? A SpatBat é assim, feita pra você. BoxBeat, a cadeira gamer do galo parcelada de até 10 vezes sem juros, com entrega em todo o Brasil. É uma cadeira confortável, é uma cadeira que dá pra você fazer seu gameplay, curtir a sua live, ou mesmo trabalhar, tá certo? Ela é feita pra isso. O link está na descrição. E Gerencianet, esse banco digital que não é bom, não, é sensacional. Afinal de contas, com a Gerencianet, você tem taxas e tarifas, assim, espetaculares, as mais baratas do mercado, ferramentas exclusivas, pra você ter o controle diário do seu dinheiro e muito mais. Ó, um clube de benefício com uma rede de desconto sensacional. Vem comigo e vem de Gerencianet. Galera, vamos falar de galo, tá na capa, tá na tela. Galo recusa proposta milionária por Natan. É, rapaz, avisei. Confirmação sobre Delacruz. Gigantesco número. Absurdo? Normal? Os emprestados, vamos falar sobre isso. Ingressos à venda, vamos falar sobre os ingressos. E também sobre a coletiva de hoje, do Pavon. Senhoras e senhores, vamos começar com um tema aí, que é a bilheteria, rapaz. Acho que é importante a gente sempre trazer essa informação pro torcedor, né? Muitos canais não trazem essa informação, mas sempre passam questão. Galera, os ingressos já estão à venda, vamos lá, tá? Hoje, começou o check-in, né, da galera que tem o ingresso anual. Aí, às 17 horas, você vai poder pegar o primeiro e o segundo ingresso adicional da galera do ingresso anual. Aí, amanhã, às 8 da manhã, começa a venda pro Galo Forte, Vingador, Galo Preto, Galo Internacional. E você vai pegar um mais o segundo. Você vai ter o prata também, que você vai pegar mais um e o segundo só começa meio-dia, tá? Pra quem é branco, vai começar às 14 horas, tá? E pra quem é arenda MRV, começa às 15, tá bom? Bom, os pretos, ó, lembrando aos senhores, não vai ter setor amarelo, por conta do show, tá? Então, você vai ter laranja superior e inferior pelo portão F. Você vai comprar, ó, o preto compra a 30, o prata a 38, o branco a 43, não só os 86. O vermelho superior, também 30, mesmo esquema, tá? Vermelho inferior, tá? Aí, assim, muda, né? Que esse aqui a gente tava falando, perdão, não sei se eu fui claro, laranja superior e inferior. Agora, vermelho inferior, 40, o preto e os demais, prata 51, o branco 57, tá? Não sócio 115. E o roxo superior, tá? Tá custando 51,10 no preto, forte vingador internacional. O prata 65 e o branco 73, tá bom? É não sócio 146. E o inferior, tá custando 75, o prata 96 e o branco 107, tá bom? Não sócio 215. Sócio com posse do cartão Galo na Vê, apresentar o cartão Galo na Vê. Sócio que não está com posse do cartão Galo na Vê, apresentar o voucher. Abertura dos portões são as 13h30. Torcedor de qualquer idade precisam de ingressos. As ingressos serão validados tanto no acesso da esplanada como nas catracas, tá bom? Tá aí. Explicação total. Não vai ter o setor amarelo. Parece que não vai ter o setor vermelho superior também, pelo que eu entendi aqui. Porque a entrada seria ali na esplanada, onde vai ser o show. Então descortaram esses dois setores mesmo, né? Eu achei que era só o amarelo, viu? Mas parece que é os dois setores. Vamos ver aqui. Isso mesmo, os dois setores. Devido a um show com o cantor Léo Santana, marcado para o mesmo dia, o setor amarelo do estádio não terá comercialização de ingressos para os atleticanos. Com isso, o torcedor com ingresso anual para esse setor serão distribuídos da seguinte forma. Ele distribuiu entre amarelo inferior e vermelho. Ah, não. Vai ter o vermelho superior, sim. Mas é que vai dar o ingresso para essa turma. Bom, tá aí. Repetindo, o ingresso começa hoje, né? Já tá rolando. Amanhã, para o Galo na Vê, forte e vingador, a partir das oito. O prata, a partir de meio-dia e branca às quatorze. Beleza? Estão informados. Os senhores são doutores, doutores na legislação da venda de ingressos para sábado no Jogo do Galo. Jogo de futebol e show no mesmo horário. Enquanto os caras estão lá chutando a bola, fazendo gol, tá rolando música lá fora. Você vai ver que vai ser uma dançação danada. O bicho vai pegar. Deixa eu dar uma ajustadinha na câmera aqui. Ela tá fora do lugar, né? Que é porque hoje teve a entrevista do Pavão. E aí eu tive que ajeitar aqui porque o modelo é outro. Bom, tá aí, senhoras e senhores. Bora para o próximo tema. Depois do dar um arrumado de câmera ao vivo. Bora lá. Senhoras e senhores. Hora de falar de Pavão. Pavão deu uma entrevista hoje na Cidade do Galo. Participei com duas perguntas, né? A primeira pergunta que eu fiz, ele respondeu que... Eu nem separei as minhas perguntas, não. Porque a primeira pergunta que foi a que o Atlético fez a ele, ele tava mais ensaiado, então dá pra você entender melhor. Mas eu fiz duas perguntas. A primeira, se havia ainda uma mágoa, né? Dele para o Boca com Boca, por conta de não ter sido inscrito. Na época ele disse que não, né? Que coisas do futebol, aquela coisa. Saiu pela tangente, ele é ídolo no Boca. Tá certinho, tá tudo ok. Respeito, né? E muitas perguntas interessantes aconteceram. Uma das perguntas que eu ia fazer foi feita pela Malu, da Globo. Foi, por exemplo, eu ia perguntar a ele da questão da adaptação. De você jogar fora de posição. O Silas perguntou da questão de jogar. Qual o lado que ele gosta mais de jogar, enfim. Então foi muito bom. Se eu fosse vocês, eu via lá... Eu tô falando que foi a Malu, mas foi o Silas que fez a pergunta. Se eu fosse vocês, eu ia lá e via a entrevista completa. Eu vou por um trechinho aqui, que é perguntado sobre a adaptação em Belo Horizonte. Vamos... Sim, na verdade que sim. Me sinto... Me sinto muito como, porque... Assim mesmo, a gente... Mis companheiros, o corpo técnico, a dirigencia, tudo. Me fizeram sentir muito bom o primeiro dia que cheguei. E, na verdade, que me sinto que estou feliz aqui. Estou disfrutando. Disfrutando da cidade, desentranamentos, dos partidos. E eu acho que vou ir conhecendo dia a dia. Vou ir conhecendo um pouco mais. Mas, na verdade, que me sinto muito bom. E respondeu que está bem, que está tranquilo. Foram muitas perguntas boas, tá, gente? Teve uma pergunta perguntando também do Fred. Que fez um caso lá que ele tem problemas criminais lá na Argentina e tal. Que ele nem virou processo e tal. Ele falou que prefere não comentar. Teve pergunta igual a de posicionamento tático dentro do campo. Ele falou que joga onde quiserem por ele. Que foi até a pergunta do Silas do Falagalo. Teve essa que eu falei com vocês, minha, né? Que eu perguntei se ele tem algum incômodo com boca. Foi feita uma pergunta também. Acho que foi essa que foi a da Malúcia. E como é que foi o clima? Como é que foi ser recebido? Questão do bebedouro. A galera brincou com ele. Pavão parece ser um cara do bem, cara. Gostei de tudo que ele disse. Agora, esperar e ver, né? Como é que vai ser aí? Como é que vai tocar o barco? Deixa o like. Se inscreva. Não esquece, viu? Ativa o sininho de notificação. Enquanto a gente parte para o próximo tema. Bora lá! Senhoras e senhores, o Galo tem um número gigantesco de jogadores emprestados, tá certo? E é muitos jogadores mesmo. É uma quantidade enorme. Vou mostrar a lista para vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Emprestados pelo Galo. Michael, goleiro. Emprestado à Alverca de Portugal. Jean, esse Jean, tá, gente? Michael, vocês conhecem bem e tal. O Jean, gente, dizem muitas coisas boas sobre o Jean, tá? Tá emprestado ao CSA. Micael, emprestado ao Houston, lá dos Estados Unidos. Vitor Mendes, zagueiro, emprestado ao Juventude, gente, conhece bem. Lucas Hernandes, lateral emprestado ao Sport, tá? Contrato acabando. Sandro Perpetuo. Esse aí chegou junto com o Hulk, lateral emprestado ao Ash, veio do Santos, vocês vão lembrar. Gustavo Blanco, emprestado ao Vitória. Alão Franco, emprestado ao Tadieres. Inclusive o Tadieres quer comprar. Já falei pra vocês aqui. O Ralf, volante, emprestado ao Náutico. Zé Welleson, volante, emprestado ao Fortaleza. Ramon Martins, emprestado ao Novo Horizontino. Wesley, volante, emprestado ao Paissandu. Alessandro Vinícius, emprestado ao Paissandu. Iorra, meio emprestado ao Bragantino. Natan, meio emprestado ao Fluminense. Bruninho, meio emprestado ao CRB. Echaporã, meio emprestado ao Ponte. Daniel Penha, meio emprestado ao... O Daniel Penha, vocês vão lembrar, ele tava na Austrália e foi pra Coreia do Sul. Fábio Gomes, atacante, emprestado ao Vasco da Gama. Luiz Felipe, emprestado ao Goiás. Mas vocês lembram, ele teve aquela lesão pesada, séria, né? E o Giovani, emprestado ao Eric Luce de Santa Catarina, rapaz. São 21 jogadores aí do Atlético, emprestado. Desses 21, gente, vou falar os que eu vejo que podem ter um futuro no Galo. O Jean, o Mikael, zagueiro. O Vitor Mendes, também vejo. Gostava muito do Alain Franco, pena que foi emprestado. Não, não, Iorra, não, Natan, não, Bruninho, não. Echaporã, eu acho que tem qualidade, mas tem que pôr a cabeça no lugar. E o Luiz Felipe, atacante também. Ia arrebentar no Vasco, no Goiás. Já tinha até feito gol, mas lesionado. Então, desses, olha pra você ver. De 21, que eu vejo futuro, nós temos 1, 2, 3. Não vou pôr o Alain Franco, que vai ser vendido. 3, 4, de 21. Se eu colocar aqui o Echaporã, 5, mais 4. É um número muito pequeno, né? Que normalmente você empresta esses jogadores. Pra quê? Pra ele pegar uma sequência, girar bem e retornar pro Galo. Bom, tá aí. 21 nomes, 21 jogadores. Achou pouco, achou muito. Igual eu pus na capa aqui, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Gigantesco o número, absurdo. Normal. Quero de sua opinião. Eu acho que o número é muito alto de jogadores que não deram certo. Bora pro próximo tema, senhoras e senhores. E senhores, no oferecimento de Bora Internet, irmão. Pegue uma internet mais barata. Você deve estar pagando caro. Entre no site do www.borainternet.com.br. Você vai colocar o endereço da sua casa e o CEP. Tá certo? E lá vai aparecer todas as internets que tem aí na sua região. E com isso, você vai encontrar lá a internet mais barata, que tem mais mega. Ou seja, você vai fazendo os filtros, utilizando os filtros. E, cara, resolve. Você clica lá. Tem um simbolozinho do WhatsApp. Você clica. Você sai direto no canal de compra dos caras. Ou seja, sensacional. Você vai encontrar a internet mais barata, com a maior quantidade de mega. Ou seja, aquela internet que te atende de verdade. Bora de economia? Bora, internet. Saúde, senhores. Informação confirmada. Eu venho contando aqui pra vocês que eu venho conversando com um setorista que cobre tanto o Boca quanto o River. É um cara que tem muito know-how na Argentina. Ele pede pra não falar o nome, porque ele também tem outros colegas aqui, enfim, que trocam figurinha. E, cara, pelo que ele vem me contando, eu venho contando aqui, gente, e vem acertando tudo. Eu lembro que eu contei a vocês que o Delacruz não ia tomar uma decisão de jeito nenhum sobre ficar no River Plate antes do fechamento da janela europeia. E também disse que ele pretende aguardar a Copa do Mundo? Pois é. Bom, o César Luiz Merlo confirmou aqui parte do que eu disse pra vocês. O River ofereceu uma renovação de longo prazo pra Nico Delacruz, cujo contrato termina em dezembro. A intenção, aliás, é comprar mais um percentual do passe no Liverpool. Detentou outro 70% de direitos econômicos. A resposta, quando a Europa fechar? Bom, quando a gente entra aqui no Google, a gente dá uma gulgada no Google, janela europeia, janela europeia, 2022, ó. A janela europeia acaba praticamente em todos os países lá pro final de setembro, aqui, ó. Todos eles lá pro final de setembro, 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 setembro. Ou seja, né, diante desse cenário, vou até clicar numa página aqui que eu acho que abre todas. Deixa eu ver se essa aqui abre todas pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Essa aqui tem todas, ó. Final de setembro, não, início de setembro. Alemanha, primeiro de setembro. Espanha, primeiro de setembro. França, primeiro de setembro. Inglaterra, primeiro de setembro. Itália, primeiro de setembro. Bom, dito isso aqui, que todas fecham ao início ali de setembro, final de agosto, o que eu posso falar pra vocês é claramente o que eu disse. A informação já confirmada. O Delacruz não vai fechar com o River agora. Essa janela que faltam 15 dias, ele não vai fechar com ninguém. Não vai assinar pré-contrato com ninguém, tá certo? A pedida dele, pro que a Europa entende que ele vale, é alta, é mais de um milhão e meio. Pelo menos é informação. Em reais, tá? Que eu tô trazendo pra vocês aqui, tá? Em euros aí, são... Não é o que os times europeus entendem que o Delacruz tá valendo neste momento. Também não tá apresentando um futebol de altíssimo nível assim, nem nada. Então, cara, vai sobrar pra janela brasileira. Pode ser que o River Plate convença a fechar mais uma temporada? Pode. Pode acontecer, mas eu não acredito. Acredito na informação do meu companheiro lá da Argentina. O Delacruz vai segurar, vai esperar a Copa do Mundo e vai falar pro River, se eu não for pra Europa, eu assino com vocês ou com uma proposta do futebol brasileiro, que é a que vai mais pagar. Mas eu quero esperar aí um pouco mais. Galera, a verdade seja dita. Janeiro, se ele não fecha agora, tem Copa do Mundo, dá aquela pausa, e ele vai estar em atividade, ele fica ali 15 dias parado, porque a Copa termina em dezembro, né? 15, 30 dias parado ali. A Europa, vocês lembram, ela tem uma janela de inverno ali, que abre ali no final do ano. Em janeiro ele tá lá. Bom, esperar o próximo tema. Bora pro próximo e último tema do vídeo. Senhoras e senhores, proposta por Natan Silva. Direto eu venho falando com vocês aqui que houve sim sondagem, né, do Natan Silva. E o pessoal lá hoje foi engraçado, porque o Everton falou uma coisa, né, e em seguida o meu amigo Tiago Fernandes falou outra, né, mas o Everton Guimarães tem a mesma informação que eu. Eu vou pôr o áudio aqui pra vocês escutarem. Bora lá. Surgiu uma informação, e aí chegou até a gente aqui, de que existiria uma proposta pelo Natan Silva, zagueiro atleticano. Você apurou alguma coisa aí agora, ô Tiagão? E o que nós temos de informação? Não sei qual que você tem. A que eu tenho é que não tem porra. Ah, então beleza, então posso falar a verdade. Não tem nada. Não tem nada. Agora chegou recentemente, ou teria chegado recentemente, uma proposta de 5... Recentemente não, já há algum tempo. Uma proposta de 5 milhões de... Eu não sei se euros ou dólares. Eu conversei com um cara aqui agora, ele me falou, Tiago, perguntei... Tem proposta? Ele... Não. Ao menos sondagem, ele nada? Nada? Não teve nada. Pois é. Então o Atlético até pensa em vender alguns jogadores ainda nessa temporada. Pro Atlético seria interessante negociar alguns jogadores. Desde que cheguem com valor aceitável. Chegou uma... Na verdade não foi nenhuma proposta oficial. Uma sondagem de 5 milhões. Mas... É... Uma sondagem e não uma proposta. Ah, por 5 libera? 5 milhões de euros. Libera? O Atlético disse. Não. Por menos de 8 milhões de euros, o Natan não sai do clube. Portanto, a informação que nós apuramos aqui agora é de que não há nenhuma proposta pelo Natan agora na mesa do presidente ou do Rodrigo Caetano. Não acho que perde umas oportunidades assim, porque ele já... Bom, vocês vão lembrar que lá no Canal Vinegro, eu fiz um vídeo pra vocês lá no Canal Vinegro, aqui no Canal Vinegro, eu fiz um vídeo pra vocês algum tempo atrás, contando, né, sobre se o Natan Silva ficaria ou não no galo. E contei pra vocês que o Atlético não aceitaria uma proposta de menos de 8 milhões. O Everton Guimarães acabou de confirmar a informação que eu dei pra vocês lá atrás. Então, mais uma vez a gente ia ir, né, acertando. E, cara, informações são assim mesmo, cara. O que que acontece? Chega aqui a proposta, o Atlético recusa, o Atlético esconde, ele tem que fazer isso mesmo. Ele não pode ficar divulgando, soltando a gente. É que fuça, descobre, o pessoal conta pra gente. O Atlético não vai vender, né? Então, o Atlético recusou sim, né, que 5 milhões... Igual o Everton Guimarães falou, 5 milhões vende? Não! Não vendo por 5 milhões. Por menos de 8 não sai. Ah, então aqui, ó, a gente já sabe, pra buscar o cara tem que ser 8. Enfim, tá aí a informação dada, né, proposta por 8 milhões. Já tinha antecipado isso pra vocês há um mês e meio atrás, mais ou menos, no vídeo aqui do canal Vinegro. Que a proposta seria por aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Grande abraço, tamo junto e tchau e fui!